A décima-feira estadual de sementes crioulas e tecnologias populares aconteceu no dia 7 de novembro na Praça Central de Canguçu. O evento promoveu discussões sobre temas importantes para a agricultura familiar, como trocas de sementes, tecnologias, saberes e produtos. A feira, que acontece todos os anos, teve cerca de 70 expositores de sementes, artesanato e agroindústria. A Embrapa e a Emater, apoiadoras do evento, marcaram presença com seus estandes na Praça Central. A gente está na décima edição e tem tentado contribuir principalmente na valorização das sementes nas mãos dos agricultores. Tem trazido um pouquinho do que a gente tem conservado para demonstração e além de outras tecnologias que a gente está desenvolvendo na Embrapa Climper Temperado para compartilhar com os agricultores. Hoje a gente conseguiu trazer um pouquinho de amostra do nosso milho, que está na nossa coleção, alguma coisa de feijão, algumas forrageiras e o capim elefante gigante. Além de alguns folders e algumas tecnologias que a gente tem lançado também nos últimos anos. Estamos muito contentes, foi feito num local que é a nossa praça municipal. A gente está tendo uma grande aceitação do público pelo local. Estamos muito contentes, felizes de ver os agricultores, as agroindústrias, o artesanato, o pessoal das flores, os nossos públicos especiais aqui envolvidos. Durante todo o dia, atividades e apresentações de artistas locais atraíram o público. O Fórum de Agricultura Familiar, que completou 25 anos em 2021, também teve espaço no evento. A Embrapa Climper Temperado tem sido a grande protagonista na criação desse Fórum, nos meados da década de 90, para se discutir principalmente a agroecologia e discutir desenvolvimento rural voltado para a agricultura familiar, discutindo a área de saúde, educação, agricultura, pecuária, todos os fatores e áreas que dizem respeito ao desenvolvimento e ao bem-estar econômico e social do produtor rural, principalmente familiar. Nós estamos tratando da importância que o Fórum teve nesses 25 anos, ele faz 25 anos, e as perspectivas do Fórum, como é que ele deve se organizar para continuar fazendo o seu trabalho diante da conjuntura, que não foi só a pandemia, mas a revolução tecnológica, a dificuldade de deslocamento, os custos e tal. Então, hoje nós temos os recursos de reuniões virtuais, mas isso é uma coisa que está no domínio do público e do pessoal que participa do Fórum. Então, nós temos uma série de desafios aí de poder se adaptar a esses novos tempos. Outra novidade foram reuniões e seminários, presencialmente no Cine Teatro, e também transmitidos ao vivo pela página da Prefeitura de Canguçu, para debater a importância da agricultura familiar e a preservação das sementes crioumas. Um dos seminários foi conduzido pelo pesquisador da Embrapa Clima Temperado, Irajá Ferreira Antunes. Então, eu fico muito feliz e espero que a gente continue com essas feiras desse tipo, e principalmente aqui em Canguçu, por muitos e muitos anos. E fico meus cumprimentos a todos aqui, organizar a feira. Na programação, também teve a segunda Feira do Mel de Canguçu, realizada pela Emater, que contou com duas palestras. Uma sobre o empreendedorismo na apicultura, e a outra sobre a situação atual no Estado. Este evento é importante para aquele produtor também que está começando na atividade, que às vezes a gente tem a dimensão de que tem que começar grande na atividade, e nós mostramos através da nossa apresentação que você pode começar com poucas colmeias, com um bom manejo, com cursos de capacitação, e isso a Emater oferece aqui no nosso Centro de Internamento de Canguçu, você pode se tornar grande. Você é um grande apicultor, não precisa ter um grande número de colmeias. A avaliação do evento deste ano foi positiva, e praticamente 100% das pessoas aprovaram o novo local, já que antes a feira acontecia no ginásio municipal. A estimativa é de que aproximadamente 10 mil pessoas passaram pela Praça Central. A tradicional feira de sementes crioulas e tecnologias populares é realizada pela Cooperativa União dos Agricultores Familiares de Canguçu e Região, em conjunto com uma série de outras organizações governamentais e não governamentais. A receita é uma questão boots, e até a próxima vez! Obrigado.